Vamos lá, tá aí pessoal, mais um dia de trilha pessoal, nosso brinquedo tá aqui ó, ok? Tá aí pessoal, dia de trilha, natureza na veia, junto comigo, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui pessoal. Olha como tá de água isso aqui. Tá aí, tem chovido bastante esses dias, graças a Deus pessoal, tá aí ó, água é vida, tá ok? Estamos aí dia de trilha, contemplando com vocês pessoal, tá aí ó, na sequência tem mais, tá ok? É natureza na veia, junto pessoal. Tá aí ó, curte nós, segue nós, comenta nós. Valeu pessoal, natureza na veia, mais uma vez, continua aí que tem na sequência, tá ok? Valeu!